Bom dia pessoal! Continuando aqui a nossa disciplina de ecologia de insetos, hoje nessa aula eu vou falar especificamente para você sobre a parte de herbivoria, essa interação negativa que envolve consumo de tecido vegetal, alguns dos aspectos associados principalmente à defesa de plantas contra isso que a gente chama de herbivoria e nas próximas aulas a gente vai tá falando um pouquinho mais sobre métodos para detectar herbivoria, quantificar herbivoria e alguns resultados que a gente tem encontrado para a parte de herbivoria aqui nas plantas tropicais, tá bom? Então a herbivoria, de maneira geral, ela é definida como esse ato de consumir material vegetal e é claro que ela não é exclusividade dos insetos, então a gente nessa disciplina a gente vai tá focando na herbivoria por insetos, mas a gente sabe que os vertebrados são responsáveis também por grande parte desse consumo de material vegetal, tá bom? E os insetos, em torno de 50 a 70% são especialistas em algumas espécies ou famílias de plantas hospedeiras, enquanto os vertebrados que são herbívoros eles tendem a ser na sua grande maioria generalistas, tá gente? Então eles conseguem aí se alimentar de diversas espécies de plantas, né? Com exceção de alguns poucos grupos aí, como é o caso dos coalas, né? Que são mais especializados em alguns recursos. Quem que seria o principal herbívoro, né? Que a gente vai ter nas florestas tropicais? Então a gente tem como exemplo aí as formigas cortadeiras, né? Algumas espécies dentro do gênero doata, que seriam responsáveis aí, né? Pela grande parte de remoção desse tecido vegetal nas florestas tropicais, mas também aqui no Cerrado Brasileiro e alguns dados mostram que também no campo rupestre, tá bom? Então a gente vai tá conversando mais sobre isso lá na última aula sobre herbivoria. Como eu falei pra vocês lá naquela nossa primeira aula, a gente tem quatro ordens de insetos, né? Que representam quase 80% de todos os insetos conhecidos, que seriam Lepidópteras, borboletas e mariposas, Coleópteras, que são os besouros e Menópteras, as formigas e as abelhas e Dípteras, que seriam as moscas. Mas, pessoal, essas ordens não coincidem necessariamente com as ordens herbívoros, né? Porque a gente sabe que dentro dos herbívoros a gente vai ter três principais ordens, que são Coleópteras e Lepidópteras, mas aí a gente vai ter um grande destaque aí pra Hortópteras, né? Que seriam aí os gafanhotos, as esperanças, né? Os grilos aí como uma grande ordem herbívoro dentro dos insetos, tá bom? Então esses três principais ordens aí representam a grande maioria dos insetos que consomem material vegetal, tá? Tem algumas diferenças entre essas ordens, claro. Para os besouros, por exemplo, Coleópteras, a gente estima que a grande maioria seja especialista, né? A gente vai ter alguns poucos gêneros que são generalistas, como é o caso do Japanese Beeram, né? Alguns grupos aí, mas a grande maioria vai estar especializada aí, especialmente em algumas famílias ou em alguns tipos de recurso, tá? Hortópteras é uma das ordens mais generalistas e talvez por isso, né? Causa um grande impacto aí, tanto em ambientes naturais quanto em ambientes modificados e é uma ordem aí em que esses insetos, né? Tem uma grande capacidade de remoção de tecido vegetal, né? E muito rapidamente. E para a Lepidotra, gente, existe muita discussão, né? Sobre especialização, sobre generalização de dieta e tem alguns trabalhos estimando aí que algo em torno de 90% das espécies que já foram avaliadas em termos de amplitude de dieta seriam especialistas, tá? Mas a dúvida que sempre fica é especialista em quê, né? Em um único hospedeiro, em uma única planta, em gênero, em um gênero, né? Em espécies relacionadas dentro do mesmo gênero, dentro de uma mesma família, né? E isso está muito associado à química de plantas e a chance, né? Desses organismos se alimentarem sem sofrerem intoxicação, tá? Como a gente vai conversar aí sobre as defesas de plantas. Então, esses números são muito discutidos, né? Amplitude de dieta desses organismos e a tal da especialização ou generalização de dieta. Inclusive, a gente, né? Tem evitado o uso desses termos aí e optado, né? Pelo que a gente chama de monofagia, oligofagia e polifagia, tá? Que é melhor do que o termo especialização e generalização. Então, aquelas espécies que a gente chama de monofagia, seriam aquelas que se alimentam de fato em uma única planta, uma única espécie de planta ou, às vezes, em um único gênero que normalmente compartilha, né? Uma química comum. As espécies que são oligófagas seriam aquelas que se alimentam em poucas plantas, mas são normalmente gêneros, né? Ou táxa relacionados, por exemplo, gêneros dentro de uma mesma família ou gêneros proximamente relacionados, tá? E as espécies que antes a gente chamava de generalista seriam as polifagas, aquelas que têm capacidade de se alimentar em diversas espécies de plantas que não são filogeneticamente próximas, tá? Então, essas espécies normalmente vão ter alguns mecanismos de detoxificação ou de sequestro de toxinas ou simplesmente são resistentes, né? Essa parte aí das defesas das plantas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um besouro, né? Que é especialista em pópolos, que é o gênero aí do algodão. E aqui uma espécie, né? De lepidóptera, a fase larval aí, que é a espodóptera, que é uma espécie de generalista, né? Inclusive é praga de diversas culturas, né? Incluindo aí feijão, cana-de-açúcar e diversos outros grupos, tá? Então, existe muita variação, né? Nessa parte de alimentação dos insetos e isso aí é bastante estudado aí, né? Em diversas linhas de pesquisa dentro da parte de interação exceto-planta, tá? Por quê, né? A ideia é tentar entender se esses organismos são especialistas, se eles são generalistas, se a perda de alguma espécie de planta ou a substituição de alguma espécie de planta, qual que é o impacto que vai ter, por exemplo, na dieta desses organismos e mesmo na permanência desses insetos nas comunidades. Esse trabalho aqui, ele é mais antigo, né? Já tem uns 10 anos aí, mas ele veio pra quebrar um paradigma, né? De que a maioria dos organismos, eles são especialistas, né? Especialmente os Lepidópteros aí e avaliou mais de 300 mil indivíduos, tá, gente? Que foram avaliados em diversas espécies de planta, foram 820, né? Espécies de Lepidópteros avaliados, tá? Não sei quantos mil indivíduos, mas eles chegaram à conclusão, né? Que 84% das espécies avaliadas é da região temperada, tá, gente? São generalistas, ou seja, tem a capacidade de se alimentar, né? Em diversas espécies aí, é o que a gente chama aqui de oligófagos, né? Ou polífagos e só 16% era o que a gente chama de especialista, né? Hoje o melhor termo aí seria monófago, tá? Então isso aqui mostra a distribuição, o número de espécies se alimentando em cada um desses recursos, tá? E vocês vão ver que a frequência de ocorrência dos especialistas ou monófagos em plantas herbáceas e gramíneas e arbustos e árvores, ela é bem baixa, né? Então a grande maioria dessas espécies ali avaliadas, ó, elas são oligófagos em gramíneas e ervas ou em árvores e arbustos e uma grande quantidade também são polífagas, tá? Então o que esse trabalho discute é que essas espécies monófagas ou mais especializadas, muitas vezes elas são especializadas no hábitat e não nas hospedeiras, tá? Então, por exemplo, essas aqui, ó, estão associadas a um hábitat mais úmido, né? Fungos, musgos e líquens aí ou espécies associadas a detritos ou aqui há hábitats mais abertos, né? Como é o caso do hábito herbáceo e graminoso, tá? Então tem bastante discussão, né? A respeito disso aí não existe muito consenso ainda, mas os trabalhos globais, né? Tem mostrado que existe também uma variação intraguilda, o que significa isso? Depende, então, da forma de utilização desses recursos, né? Por esses insetos nas plantas hospedeiras. Então esse trabalho aqui, bem legal também, né? Já 2015 aí, mas mostrou a distribuição global, né? Da amplitude de dieta em insetos herbívoros, incluindo pontos coletados no Cerrado de Brasília, tá gente? Pela Ivone e pela Helena aí, trabalham muito, né? Nessa parte aí, principalmente das lagartas, né? Que se alimentam aí das plantas do Cerrado. Então aqui é só pra mostrar pra vocês a amplitude de distribuição, né? Global desse trabalho, desde a região temperada até a região tropical. E eles calcularam o que a gente chama de alfa, tá? Que mede, então, uma especialização em determinados grupos, tá? O que é que significa o alfa? Quanto maior o valor, maior a especialização. Então eles fizeram a distribuição dessas espécies de lagarto e amplitude de dieta pra organismos na região tropical, que tá representado aqui pela bolinha escura, e organismos na região temperada, bolinha vazia, e tanto especialização em famílias de plantas, ou seja, organismos que foram encontrados em determinadas famílias ou em determinadas espécies dentro dessas famílias, tá? Que tá aqui na letra B. E isso foi dividido nas diversas guildas de insetos, gente, como é o caso dos minadores, dos perfuradores, né? Os sugadores aí, dos mastigadores, tá? Tanto na fase larval quanto na fase adulta. E o que é que esse trabalho mostrou, gente? Que existe uma variação entre as guildas. Então, por exemplo, os maiores valores de especialização, né? Medidos aqui pelo alfa para as famílias de plantas, são encontrados entre os minadores na região tropical, seguido então pelos sugadores, tá? Então eles tendem a ter uma relação mais estreita com essas famílias de plantas hospedeiras. Existe um padrão bem geral, com exceção desse grupo aqui, né? Os sugadores de floema, que na região tropical o nível de especialização ele tende a ser maior, tá? Então vocês estão vendo que as bolinhas escuras, para uma mesma guilda, ó, pega só os minadores aqui, ó. As bolinhas escuras que indicam a região tropical, elas estão sempre acima, né? Mais especializadas, possuem um valor de alfa maior do que o mesmo grupo na região temperada, tá? Com exceção aqui dos sugadores aí de floema. E nas espécies de planta, né? A gente já tem uma alternância aí entre guildas, mostrando que os galhadores, né? Os insetos que causam aqueles tumores nas plantas, eles tendem a ser mais especializados nas espécies de plantas e na região tropical do que os mesmos galhadores lá na região temperada, tá bom? Então o que a gente tem de consenso é que talvez para as plantas da região temperada, a gente tem, e para os grupos, né? Claro que foram avaliados, a gente tem uma maior generalização da dieta com maior frequência de ocorrência de organismos que são ou polífagos ou oligófagos e na região tropical a gente tem um nível de especialização um pouco maior, tanto em termos de família quanto espécies de planta. Mas só uma ressalva, gente, isso é um trabalho global, mas a gente tem poucos pontos na região tropical, né? Se a gente considerar o trópico aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem, né? Uma quantidade de estudos ou de pontos que foram avaliados, que incluem aí plantas, hospedeiros, né? Diversos hábitats, vamos dizer assim, comparado à região temperada, onde a gente tem muito mais estudos, tá? Então eu ainda acho, né? Que isso aqui é uma janela um pouco aberta aí para discussão, tá? O que é que determina essa especialização da dieta desses organismos, né? Então a gente sabe que para os esses insetos é importantíssima a parte da química da planta, né? Então a química das plantas hospedeiras vai determinar como que esses insetos muitas vezes encontram essas plantas hospedeiras e uma vez que eles encontraram, como que eles conseguem utilizar esse recurso. Então sempre houve muita discussão sobre tipos diferentes de defesa de plantas e tipos de uso, né? Desse recurso aí por esses insetos. Então os trabalhos do Agrawal, eles foram determinantes aí para a gente entender, né? Muito dessa ideia de defesa de plantas, especialmente as defesas induzidas e como que a toxicidade, né? De um determinado composto vai influenciar ou a especialização ou a generalização na dieta, né? Ou a monofagia ou a polifagia. Então essa aqui é uma revisão bem legal também lá de 2012, mas que mostra como que é diferente, né? A importância da defesa para um bicho que é monófago e para um bicho que é polifago. Então, por exemplo, se o composto ele é normalmente encontrado na amplitude da dieta aí, né? Nos diversos hospedeiros, tanto de A quanto de B aqui, como vocês estão vendo, para um organismo que é monófago, gente, ele vai ser um composto menos tóxico, tá? Então se esse composto ele é normalmente encontrado nas plantas que esse organismo, né? Tem acesso, vocês estão vendo que a toxicidade, né? Para um bicho especialista, ela é menor do que para um bicho generalista, tá bom? Agora vamos supor que, né? Pensando aí na evolução dessas defesas de plantas, surge um composto novo, que é esse cenário B que a gente está avaliando aqui, tá? Nesse cenário B, para um bicho que é altamente especializado naquela planta e sabe lidar com aquele composto anterior, quando surge um composto novo, né? A toxicidade que está aqui no Y para o bicho que é monófago, ela vai ser um pouco mais alta do que para o bicho que é polifago, tá? A moral da história aqui é que para um organismo que é polifago, né? A gente vai ter uma toxicidade maior, então, para aqueles compostos aí que estão presentes na dieta, né? Então isso tem sido bastante avaliado aí na literatura, né? Para a gente tentar entender essa evolução aí da dieta desses insetos. Então isso tem sido avaliado, gente, tanto do ponto de vista da planta, quanto do ponto de vista aí desses insetos. Então vamos pensar nesse gráfico aqui, ó. Então a gente tem os impactos das toxinas, né? Ou defesas de plantas aí nos herbívoros, levando em consideração que os organismos são especialistas ou monófagos, isso está o gráfico A e B, ou que esses insetos vão ser polifagos ou generalistas. Qual que é a diferença entre A e B? No A aqui, é um organismo especialista, um inseto especialista que tem a capacidade de sequestrar essa toxina. O que que significa? Além dele não se intoxicar, ele tem a capacidade de usar essa toxina no seu próprio benefício, tá? Isso é bastante comum. Tem várias espécies de lagartas, por exemplo, que sequestram essas toxinas, né? Que foram produzidas pelas plantas com o objetivo de defesa. Elas usam isso em seu próprio benefício para não serem predadas, né? Uma estratégia bem comum. Para organismos que sequestram, né? Essas toxinas, o que que vai acontecer? A gente tem uma performance reduzida daquele determinado inseto somente em níveis muito altos dessas toxinas, né? Então a gente vai ter uma intoxicação maior do que o sequestro e uma redução na performance. Para bicho que não tem capacidade de sequestrar, é especialista, mas não consegue sequestrar aquela toxina, a gente vai ver um platô aqui e a partir de uma determinada concentração relativamente alta, a gente tem uma queda brusca na performance, tá? Por quê? Porque esse organismo não tá usando, né? Não sequestra essa toxina. Já para um bicho generalista, gente, que não tem mecanismo de detoxificação, ou seja, ele vai ser sempre influenciado negativamente pela toxina, quanto maior a concentração da toxina, pior é o impacto, né? Ou maior a redução na performance desse bicho, tá? Então para a planta, nesse cenário aqui, quanto mais toxina ela produzir, melhor, né? Ela vai ser beneficiada por qualquer indução aí, tá bom? Então isso tudo é usado, gente, para a gente entender, um, em que cenário que é legal a produção dessas toxinas, em que cenários que esses insetos conseguem usar ou não essas toxinas, em quais cenários seria interessante produzir isso de forma induzida, ou seja, só produzir quando você tem herbivoria, né? Lembrando que essa produção de composto de defesa em planta, gente, é caro, né? Tem um custo associado a isso aí. A planta não tem recurso infinito, o que significa que se ela traduz, né, alguns desses recursos, ou leva alguns desses recursos para a produção de toxinas, o que é que vai acontecer? A gente tem um impacto na performance, né? Seja na produção de sementes, na produção de flores, na produção de frutos, ou mesmo no crescimento vegetativo, tá? Então isso é bastante comum aí. E o que a gente sabe é que essas defesas de plantas contra herbivoria, elas podem ocorrer das mais diversas formas e várias delas são simultâneas, tá? Então a gente tem as defesas que a gente chama de diretas, que seriam aquelas, por exemplo, que a planta produz ou tem como estratégia a produção de um composto de defesa que influencia diretamente uma lagarta que está lá se alimentando da planta, ou por exemplo, a produção de pelos, né, de espinhos, o escape no tempo, né? Então a planta simplesmente tem mecanismos aí que influenciam diretamente esse consumo. As defesas que a gente chama de indiretas seriam aquelas com associações com predadores e parasitas. Então, por exemplo, várias plantas associadas com formigas, né, que vão garantir, tem algumas estratégias para atrair essas formigas, como por exemplo, né, fornecimento de recursos e as formigas vão, de certa forma, patrulhar ou defender aquelas plantas, então indiretamente elas vão afetar esses insetos herbívoros aí, tá bom? Tem vários outros exemplos, né, plantas que liberam compostos voláteis, isso atrai predadores ou parasitas desses herbívoros e daí por diante, tá? Vocês vão ter outras aulas aí para essas defesas indiretas. E várias dessas defesas, gente, não são exclusivamente químicas, né? Então esse aqui é outro trabalho do Agro, onde ele mostra que muitas vezes a gente vai ter uma combinação, né, nessas defesas aí como estratégias anti-herbivoria. Então nessa primeira figura aqui, vocês estão vendo duas defesas ao mesmo tempo, que é a presença de pelos, isso dificulta, ou tricomas, né, nessas folhas que dificulta demais a alimentação desses insetos, eles demoram muito mais tempo para se alimentar. Tem alguns trabalhos super bonitos aqui, até inclusive no Cerrado Brasileiro, mostrando o desgaste de mandíbula de lagarta, né, ao se alimentar, por exemplo, em melastomatácea, né, que tem bastante pelo aí nas folhas. Mas nesse caso aqui, além da defesa mecânica por pelos, essas gotas brancas que vocês estão vendo aqui é látex, né, então a planta que também apresenta uma defesa química. Claro que os insetos têm estratégia, né, de alimentação, então várias vezes eles perfuram esses vasos de látex, esperam o látex pingar e aí depois se alimentam naquele tecido que é livre, né, de defesa química, tá? Aqui no centro vocês têm um composto altamente tóxico, volátil, né, que é o cianeto aí de hidrogênio, tá? Então é um composto aí que intoxica, né, diversas espécies aí de insetos e ele é encontrado em quase que 10% né, de algumas plantas aí, incluindo várias que eles listam lá no texto. E aqui a gente já falou, né, das defesas bióticas aí que serão aquelas defesas indiretas, como por exemplo, associação com as formigas. Mas um ponto importante aqui, pessoal, é que essas defesas de plantas, elas envolvem custos, né, obviamente. Então a gente não tem energia infinita, né, as plantas não têm energia infinita para a produção, né, dessas defesas o tempo todo, para diminuir a chance, né, delas serem comidas ou mastigadas, né, e terem seus recursos aí redistribuídos, tá? Então muitas vezes as plantas vão ter que investir no que a gente chama de estratégias anti-herbivoria, que muitas vezes são dinâmicas no tempo e no espaço, né. Então dependem daquele momento ali. Imagina uma planta que investe em várias estratégias anti-herbivoria e por acaso naquele ano ela não tem herbívoro, né, ou ela não tem dano, ela não sofre ataque. Então várias plantas, né, vão investir no que a gente chama ou de defesas indiretas ou defesas induzidas, né. Então as defesas diretas, como eu falei, seriam aquela presença, a presença, né, de estruturas aí que garantam o que a gente chama de resistência, tá bom? Então a presença de pelos, né, de toxinas aí que vão evitar, por exemplo, ou diminuir a chance de dano causado por um determinado inseto herbívoro. As indiretas, normalmente elas estão associadas ao terceiro nível trófico, né, ou predadores, ou parasitas, ou parasitoides. Então várias espécies de plantas, até mesmo quando danificadas, né, por herbívoros, elas liberam compostos voláteis que vão atrair predadores e parasitas, aqui representadas por parasitoides, que vão depositar seus ovos aqui e diminuir, então, essa chance aí de herbivoria, tá. Então exemplos de defesas diretas, gente, metabólicos secundários, que a gente divide em dois grandes grupos, né, as toxinas e os redutores de digestibilidade. Qual que é a diferença entre esses, né, as toxinas são normalmente baseadas em nitrogênio, moléculas pequenininhas e elas tendem a matar esses insetos herbívoros, né, intoxicar mesmo, mesmo em pequenas quantidades. Os redutores de digestibilidade são moléculas grandes, baseadas em carbono, né, com alto peso molecular, cujo efeito é proporcional à concentração. Então eles não levam à morte diretamente, mas quanto maior a quantidade, né, desses compostos carbonados na planta, menor a chance do inseto conseguir utilizar aquele recurso, tá bom? Normalmente eles se agregam às proteínas e é difícil, então, né, do inseto conseguir esse nitrogênio livre aí nessas plantas hospedeiras. Exemplos de defesas diretas também são características morfológicas, como, por exemplo, a dureza das folhas. Isso normalmente é calculado através do SLA, que em inglês significa Specific Leaf Area. O que é isso? É a quantidade que a gente tem de peso em função da área, né, então a gente tem que medir a área da folha e pesar a folha e essa relação, ele dá um indicativo da dureza, tá? A presença de tricomas, né, que podem ser glandulares ou não e também a presença de espinhos, né? Então vários desses recursos, gente, muitas vezes são usados, né, simultaneamente pelas plantas. Então trouxe um exemplo aqui com espécies dentro do gênero Asclepias, né, uma Asclepia dacea, cuja química secundária está bastante estudada, né, Elas possuem um grupo aí de compostos que se chama glicosites cardíacos, que são tóxicos, né, para diversos organismos de insetos, mas tem alguns especialistas, né, como é o caso das monarcas e algumas espécies de besouro que já se adaptaram, né, e conseguem sequestrar essas toxinas. Também tem barreiras físicas, né, como é o caso dos tricomas ou pelos e a presença do látex, mas também tem diversos insetos, né, que já se adaptaram a esse recurso. Vocês estão vendo, né, uma larva de besouro aqui, que o que ela faz é criar uma trincheira, o que é isso? Eles perfuram com a mandíbula um círculo, como vocês estão vendo aqui, o látex pinga, eles removem os pelos e aí eles têm um alimento, né, em alta qualidade aqui que eles conseguem utilizar. O que a gente chama de defesa indireta, gente, seriam aquelas defesas, então, normalmente mediadas, né, pelo terceiro nível trófico ou outros organismos, como é o caso da emissão de vox, que são compostos orgânicos voláteis, tá, que vão atrair, por exemplo, parasitoides, né, que vão depositar seus ovos ali e impedir, então, essa lagarta de fazer alimentação. A presença dos nectares extraflorais, que seriam aquelas estruturas que acumulam néctar fora da flor, né, fora da estrutura floral. Então, muitas vezes vocês vão ver, parecem uns copinhos, né, aí nas plantas, longe da flor, que vão atrair, por exemplo, as formigas, né, que usam esse recurso e defendem as plantas aí dentro dessas ideias das defesas bióticas, tá. Como eu falei, as defesas de plantas, elas não são, né, a gente não tem nas plantas energia infinita. Então, esses recursos, eles têm que ser divididos, né, pra processos metabólicos vitais, como é o caso de crescimento e a reprodução de partes perdidas aí, além, né, da reprodução e o custo de produção de flores, né, caríssimo aí, a produção de flores, frutos e sementes. E uma menor parte, né, vai ser alocada aí pra mecanismos de defesa. Então, como que as plantas otimizam, né, esses tipos e esses níveis de defesa? O que a gente sabe, gente, como esses recursos são finitos, né, não dá pra investir em tudo. Então, normalmente, existe uma relação inversa entre os diferentes tipos de defesa. O que que significa isso? Num modelo teórico aqui, ó, se as plantas investem em defesa química, tá, então tem um alto investimento em defesa química, provavelmente vai ter um baixo investimento em outro tipo de defesa, como, por exemplo, a mecânica ou a biótica, tá. Se a planta investe, por exemplo, em altos níveis de defesa biótica, como é o caso aí, defesa por formigas, se a defesa 2 aqui representar a defesa química, então ela tem um menor investimento na síntese de compostos de defesa, tá. Isso já tem sido bastante testado, né, tem vários trabalhos aí que suportam essa predição aqui. Eu trouxe só um exemplo pra vocês verem, né, que foi feito em cordia nodosa, uma planta aí que tem associação com formigas, mas que os pesquisadores removeram experimentalmente as formigas pra ver o que que acontecia, né, quais que eram os ajustes possíveis nesses investimentos aí de defesas diretas e indiretas. Então, gente, aqui os triângulos escuros aqui invertidos, ó, significam que as formigas foram excluídas, então esse A aqui é de ant e o menos de exclusão, e os herbívoros foram permitidos, é o H mais aqui, tá, herbívoros presentes. O que é que esse trabalho mostrou? Quando as formigas foram excluídas, ó, vocês estão vendo esses triângulos aqui, tem um aumento significativo na defesa via dureza foliar, então as plantas apresentam maior dureza, mas isso só foi detectado nas plantas jovens, ó, com menos de cinco meses. Pras plantas entre cinco e onze meses e plantas adultas, né, acima de onze meses, não existe essa relação. Ou seja, é interessante proteger, né, as folhas jovens aí dessa planta, então na ausência das formigas, as folhas, né, elas tornam-se aí mais duras, tá? Então tem uma substituição aí dessa defesa. E, gente, a parte química, né, a presença aí dos fenólicos totais, que é um grupo de defesa, substância de defesa de planta aí bastante estudado, pra todos os casos, né, plantas jovens, plantas intermediárias e plantas adultas, quando as formigas são removidas, tem um aumento, né, nesses fenólicos totais. Então vocês estão vendo os triângulos aqui nos extremos, ó, mostrando que tem um aumento, né, dos fenólicos totais com a remoção das formigas, tá? Então é um trabalho bem bonitinho aí, que mostra, né, essa substituição dessas características de resistência e herbivoria na ausência da defesa biótica, tá bom? Então quando as formigas estão lá, né, essa produção de características de resistência, ela é menos expressiva, tá? Só lembrando, gente, que essas defesas, né, de plantas contra os herbívoros, elas podem ser constitutivas, o que significa isso? Estão sempre presentes na planta, e isso é independente da herbivoria, tá? Ou elas podem ser induzidas, né, ou seja, elas vão aparecer depois da herbivoria, né, são induzidas pela ação dos insetos. Em ambos os casos a gente vai ter tanto as diretas quanto as indiretas, tá bom? Então o que que seriam defesas físicas, né, constitutivas e induzidas? São essas barreiras industriais, barreiras físicas, gente, como por exemplo, né, estruturais aí que vão impedir fisicamente a ingestão de material vegetal, ou pelo menos dificultar, tá? Só que isso, gente, normalmente não é somente, vamos dizer assim, uma barreira contra a herbivoria, tá? Várias dessas características, como por exemplo, a presença de pelos, tá associada a outros aspectos fisiológicos, como por exemplo, a redução da perda de água, né, muitas vezes proteção ao frio, né, funciona aí como mecanismo de proteção das folhas, tá? Mas, né, também funciona aí como estratégia anti-herbivoria, tá bom? Então alguns exemplos, né, a presença dos pelos ou tricomas, como eu já mostrei pra vocês, então vocês estão vendo aqui, né, folhas mais pilosas e muitas vezes a dificuldade, né, desses herbívoros aí, ou na fase larval, ou na fase adulta, se alimentarem, né, então a gente tem que fazer a raspagem aí desses pelos, não sei se dá pra vocês verem nessa foto aqui, ó, tem os pelos aqui atrás e aqui os pelos já raspados, né, permitindo então a herbivoria, ou o consumo desse material vegetal. Esses pelos ou tricomas, eles podem ser não glandulares, como esses que vocês estão vendo aqui, então funciona só como uma barreira mecânica, mas muitas vezes eles têm glândulas de toxinas associadas, então isso acaba funcionando como uma barreira mecânica, mas também uma barreira química, né, então aqui vocês têm exemplos, ó, dessas plantas mostrando, então, o acúmulo, né, dessas substâncias químicas nessas glândulas aqui, tá bom? Tem vários trabalhos mostrando a importância disso, trouxe só alguns exemplos aqui, como que esses tricomas, né, glandulares, eles têm a chance aí de aprisionar diversos insetos, então esse aqui é um exemplo de Menteselia púrmila, que é essa plantinha que vocês estão vendo aqui, tá, então aqui vários desses insetos aí aprisionados, né, ou presos aí nesses tricomas glandulares, mas muitas vezes, aqui é um trabalho desse mesmo grupo de pesquisa, mostrando que podem também, gente, aprisionar insetos que são benéficos, né, então polizadores aqui, larvas de joaninha que são predadores, né, de pulgões, por exemplo, que são pragas, então acaba que muitas vezes essas defesas mecânicas, ó, aqui dá pra vocês verem, aqui com ovos, né, dá pra vocês verem como que esses tricomas glandulares, né, a presença dessas glândulas e toxinas aqui, tem a chance, então, de aprisionar esses insetos e reduzir a chance aí de herbivoria, tá? O outro grupo aí, né, que funciona como defesa seria a presença dos espinhos, isso aqui tende a ser muito mais importante pros vertebrados herbívoros, tá, gente, porque pros insetos, vários insetos caminham entre esses espinhos e atingem as folhas do mesmo jeito, mas tem vários trabalhos mostrando como que isso pode ser importante, né, pra esses grandes vertebrados, né, a presença dos espinhos diminui aí a chance de alimentação. Então, como é que esses insetos vão comer uma planta, né, eles têm que lidar primeiro com as defesas físicas que impedem a herbivoria ou dificultam a herbivoria, né, porque vai reduzir ou a movimentação ou a alimentação desses insetos. E no caso daqueles tricomas com glândulas secretoras de toxina, a gente vai ter a mortalidade direta, né, dos herbívoros, como naquela plantinha lá que eu mostrei pra vocês. Porque a gente sabe que essa frequência de pelos ou tricomas, ela pode ser constitutiva, tá sempre presente na planta, mas pode ser induzida pela herbivoria, né, então tem vários trabalhos mostrando como que a remoção dos tricomas, por exemplo, nesse caso aqui é uma defesa constitutiva, né, nessa espécie de planta, como que ela influencia a herbivoria, né, então os pesquisadores foram lá, depilaram a planta, né, tiraram com uma gilete, e aí virou um impacto disso pra esse grupo aqui de lagartas, tá. Então, quando eles removeram os tricomas, ó, reduz a preferência pela planta, aumenta, perdão, gente, a preferência pela planta hospedeira, aumenta a área da folha que tá sendo consumida, mas diminui também a mortalidade da lagarta, tá, por quê? Porque ao se alimentar mais depressa, ela é menos predada por aves, né, então a gente tem uma redução da mortalidade, né, então isso aqui é um indicativo de que o pelo acaba funcionando mesmo como uma defesa. A gente já fez um trabalho semelhante, isso aqui foi TCC de uma aluna lá da UFSJ, e que a gente trabalhou com a Starctafeta seloiana, essa planta, né, bastante comum aí nos campos rupestres, bem pilosa, tá, gente, é uma verbenácea, e a Sabrina, né, que foi essa aluna, ela fez assim algumas escalas, né, removeu os tricomas de uma folha pra cada um par, ela tinha um par de folhas, removia de uma e mantinha de uma, e em alguns casos ela removeu do ramo inteiro, né, e manteve um ramo aí como controle pra saber pra esse besourinho aqui qual que era a escala, né, de escolha, tá, então várias dessas plantas morreram aí com incêndio, mas a gente tem uns dados aí mostrando a importância, né, desses tricomas aí pra essa espécie de planta e uma redução da herbivoria, né, com a sua presença e um aumento da herbivoria quando os tricomas, eles são removidos. Além dos tricomas, outras defesas físicas, gente, envolvem cera epicuticular, tarlinina, né, sílica, tem vários compostos aí. Essas ceras vão ser usadas por alguns grupos de plantas contra herbívoros, porque vai disputar o deslocamento, funciona como uma barreira, né, a folha encerada funciona como uma barreira aí pra manipulação e muitas vezes a cera tem compostos químicos, né, tóxicos aí associados. Então a gente já fez um trabalho com a cocoloba sereífera, que quem já andou lá na Serra do Cipó conhece, né, então isso aqui foi há muito tempo atrás, mas é uma planta cujas folhas novas, né, que são as mais nutritivas, elas são as mais enceradas e na ausência da cera, que é essa folha avermelhada que vocês estão vendo aqui, vocês estão, né, conseguem perceber aqui como que uma lagarta herbívora aí consegue utilizar esse recurso, tá? Quando a folha nova tá encerada, a gente não tem dano aí por essas espécies de lagarta. Outra parte importantíssima, né, dessas defesas aí são as defesas químicas ou compostos secundários, né, por que que a gente chama de secundário? Porque não participa do metabolismo primário, como o caso fotossíntese e respiração, e muitas vezes vão ter várias funções aí na planta, né, incluindo filtro ultravioleta, armazenamento de compostos, né, que podem ser retomados aí via diferentes vias metabólicas, pode ser excreta de metabolismo, né, resto de metabolismo, mas a gente acredita que vários deles têm esse efeito aí anti-herbivoria, tá? Então, tem vários, gente, trabalhos mostrando, né, a quantidade, a diversidade de compostos químicos associados a essas plantas contra herbivoriça, que é só uma revisão aí bem famosa, mas que quantificou, né, na literatura esses compostos. Então, os grupos mais diversos seriam os terpenoides, né, mais de 30 mil compostos aí, os alcaloides, né, baseados aí em nitrogênio, como é o caso da nicotina, com mais de 12 mil, e os compostos fenólicos, que são os taninos e as ligninas, com mais de 9 mil compostos descritos, tá? Então, os compostos nitrogenados são chamados de toxina, a base deles é nitrogênio, e os compostos carbonados são os chamados redutores de digestibilidade, cuja base é carbono, né? Então, bastante diversos aqui, só alguns exemplos, né, de alcaloides, incluindo aí a cafeína, a nicotina, cafeína, nicotina, estricnina, né, usada aí como toxina ou veneno, e um exemplo, né, estrutura básica de uma molécula de tanino, que seriam esses compostos carbonados ou redutores de digestibilidade. Por que que a gente chama de redutor de digestibilidade, gente? Porque ele se liga, né, à proteína, ao nitrogênio livre aí, e isso dificulta, né, o acesso a esse nitrogênio pelos insetos herbívoros, tá? Então, ele não tem a chance de intoxicar e levar à morte aí desse inseto. As defesas nitrogenadas, né, baseadas em nitrogênio, essas toxinas, a gente chama ela de defesa qualitativa, porque o efeito vai ser sempre tóxico, né, e mesmo em pequenas concentrações, para aqueles insetos que não tem a chance de detoxificar ou sequestrar essa toxina, vai levar à mortalidade. Os compostos carbonados são chamados de defesas quantitativas. Por quê? Porque o efeito deles vai ser proporcional à concentração, né? Eu mostrei para vocês lá no caso dos generalistas, dos especialistas, quanto maior a concentração, maior o efeito, né, negativo na performance aí. E esse efeito, ele tende a ser cumulativo. De onde que veio essa ideia, gente? Trabalhos super antigos com os carvalhos, né, isso aqui do Robert Finney, lá na década de 70. Então, ele viu que à medida que passava o tempo para plantas descidas, como é o caso dos carvalhos, aumentava a concentração de taninos nas folhas e isso coincidia com uma redução, ó, na chance de alimentação das lagartas, né? Ou seja, isso aqui acaba funcionando como uma defesa química. Quando chega lá em agosto, setembro, os taninos, né, estão em alta aqui, porque todo o carbono, né, que vai sobrando nessas folhas, quando cessa o crescimento, é alocado para construir essas moléculas de tanino e isso tem um impacto negativo, né, e cumulativo aí nessas lagartas, né? Então, ele mostrou isso e depois vários trabalhos se seguiram aí para reforçar esse argumento de que essas defesas carbonadas, né, seriam defesas quantitativas. E a gente sabe, né, que muitas vezes existem estratégias aí na planta para produzir, né, sintetizar e manter a produção aí dessas defesas. Isso vai depender, vai depender, gente, de algumas coisas, como, por exemplo, o custo dessas defesas e a longevidade das folhas, né? Então, algumas folhas aí, né, vão viver muito tempo na planta. Então, é claro que a planta vai ter que balancear aí, né, o custo dessas defesas ou a produção dessas defesas. As defesas que a gente chama de imóveis, né, que seriam aquelas defesas baseadas em moléculas grandes, carbonadas, como é o caso das ligninas e dos taninos, elas têm uma curva de custo saturada, tá, que ela é, né, ela costuma aí ser mais devido ao baixo turnover, né, a baixa reposição dessas moléculas, elas têm uma curva e saturada, né, nessa produção. Então, o que significa isso? Essas defesas imóveis, elas têm um custo cumulativo, mas esse custo acaba se equilibrando, né, vocês estão vendo um platô aqui, quando as folhas têm uma longevidade maior, ou seja, quando elas duram muito tempo na planta. As defesas móveis, que são aquelas de pequenas moléculas, tem alto turnover, né, a planta vai usar esse recurso aí o tempo todo, principalmente baseado em nitrogênio, elas têm uma curva de custo que a gente chama de monotônica, por quê? Porque elas são quebradas, né, e reusadas aí o tempo todo, tá, então elas têm um custo cumulativo aí que é diretamente proporcional à longevidade da folha, tá. Essa diferença, gente, entre as defesas móveis e imóveis, vai mostrar pra gente qual seria a estratégia interessante de produção dessas defesas em função de quanto tempo essa folha vive porque vai dar uma ideia pra gente do investimento da planta nessa estratégia de defesa. Então, quando o crescimento é lento, né, a substituição ela vai ser muito cara, esses tecidos da planta, eles têm que ser feitos pra durar. Então, seria interessante investir nessas defesas imóveis, né, por quê? Porque a longevidade é alta, né, então aí, o que que acontece? Essas defesas, elas vão ter que funcionar pra planta o tempo todo, né, então é interessante aí produzir, por exemplo, taninos, ligninas, né, aquelas defesas que têm um alto custo molecular, que são moléculas maiores, mas que elas vão se acumulando aí nessas plantas ao longo do tempo, tá? Então, aí, nesse caso, né, essas defesas vão estar sempre disponíveis e a longo prazo, como a folha é longeva, elas acabam sendo vantajosas. No caso de plantas que tenham longevidade menor, né, dessas folhas aí, ó, seria interessante, vocês estão vendo que a linha azul aqui tá abaixo da linha vermelha, aí, nesse caso, as defesas móveis, elas são mais vantajosas, tá? Então, essa é uma interpretação, isso veio de um trabalho da Colley, né, lá em 1985, e quando a gente fala longevidade, gente, tem pouco dado pra região tropical, mas eles têm uns dados, né, pra Costa Rica e pra alguns outros sites com folhas, né, que eles marcaram e que duraram na planta por até 14 anos, né, então, aí, é interessante a gente saber que tipo de defesa que é legal aí pra planta manter. E apesar de ser um modelo teórico aí, foi testado algumas vezes, tem alguns problemas, né, isso aqui é uma interpretação minha dessa interpretação, é que esses benefícios, né, não necessariamente eles são equivalentes pra todo tipo de defesa. Então, alguns organismos especialistas, por exemplo, eles têm chance de sequestrar essas toxinas, né, então, não necessariamente eles vão ser influenciados, por exemplo, por essas defesas móveis, né, então, não dá pra avaliar só do ponto de vista da planta, mas a gente teria que avaliar também do ponto de vista do herbívoro, tá? O que a gente sabe, pessoal, pra finalizar essa parte, é que existe uma coevolução, né, entre esses insetos e plantas, isso é um trabalho lindíssimo lá da década de 60, né, do Erwin e Raven, em que eles falam, por exemplo, né, que existe, é como se fosse uma corrida armamentista entre esses insetos e plantas e toda vez que a gente tem a síntese de um composto de defesa, muitas vezes a gente vai ter mecanismos pelos insetos que garantem o uso, então, desse mesmo recurso, né, então, quando a gente tem a síntese de um primeiro composto secundário, aí, a gente tem uma redução da herbivoria na planta, significa, né, que esse composto funciona como um mecanismo de defesa, porque tem efeitos negativos em todas as espécies. Algumas espécies podem se adaptar a esse composto, como, por exemplo, mecanismo de detoxificação ou sequestro de toxina, e aí, ao usar, né, essa planta, a gente vai ver um aumento da herbivoria, tá bom? Esse composto secundário pode se tornar um estímulo e não um detentor da herbivoria, a gente tem um aumento de dano. Ao longo do tempo, a gente pode ter a síntese de um segundo composto de defesa, uma redução da herbivoria novamente, mas pode seguir adaptações por poucas espécies e o ciclo continua, né, então, isso foi proposto lá na década de 60, estudando principalmente alguns grupos de plantas, né, de borboletas, e hoje a gente vê, né, que é bastante comum aí esse tipo de interação entre insetos e plantas. Então, tem alguns trabalhos, né, mostrando isso, isso aqui é para um grupo de besouros dentro do gênero blefárida e plantas dentro do gênero búrcera, esse trabalho foi feito lá no México, tá, gente? Então, essa planta, né, apresenta aí um composto tóxico, mas várias dessas espécies aqui tem a capacidade, né, de se especializar aí nessa planta e a capacidade, né, de não se intoxicar aí com esse composto. Então, os trabalhos da Judith Becerra, bem antigos também, vários outros que se sucederam aí, mostraram, né, que a filogenia do besouro em função dos compostos químicos da planta, que é o que a gente chama de quemograma, e o que ela mostrou é que as defesas químicas são mais importantes para a evolução desses besouros que o próprio parentesco entre as plantas, né, tem uma diferença entre a filogenia da planta e a filogenia do besouro que está muito mais alinhada com a química aí dessas espécies, né, dentro do gênero búrcera, tá? O que a gente sabe é que existe, gente, né, só para fechar essa aula, é, várias hipóteses aí para, para mostrar para a gente o que é que determina ou influencia a abundância de herbívoros, não é só a qualidade da planta hospedeira, né, obviamente, então a qualidade da planta hospedeira, ela foi reunida nisso que a gente chama de fatores do tipo bottom-up, né, principalmente qualidade em termos de nitrogênio, a presença dessas defesas, né, a própria palatabilidade, mas a gente sabe que os inimigos desses herbívoros, né, os predadores, parasitas e parasitoides, também tem a chance, né, de determinar a abundância aí desses herbívoros. É só para mostrar que não necessariamente, né, a quantidade de herbivoria que a gente vai ver numa determinada espécie de planta e a quantidade de tecido que vai ser removido é simplesmente uma interação entre as plantas e os insetos, mas a gente precisa de levar em consideração, né, esses outros fatores, aí, ou esses outros atores, como é o caso, né, desses predadores e parasitas. E algumas meta-análises, né, gente, já surgiram aí na literatura para tentar entender qual que é o papel da herbivoria, né, e por que que a gente trabalha tanto com herbivoria, e por que que a gente quer quantificar tanto herbivoria, qual que é o impacto disso nas plantas. Eu trouxe aqui um exemplo só da primeira, né, que perguntou aí quão diferente seria o mundo se a gente não tivesse herbivoria. Né, então foi um trabalho aí que calculou o tamanho de efeito, né, diferenças em algumas variáveis aí de planta, o tamanho, o crescimento na presença versus a ausência de herbívoros, né, então os herbívoros foram experimentalmente excluídos e comparados com plantas em que os herbívoros foram mantidos, tá. O que que eles encontraram? Que o impacto da herbivoria ele é maior nos ambientes aquáticos, então é essa comparação aqui, tá, as figuras são meio feinhas, gente, mas é a figura original lá do trabalho, né. Então os vertebrados aquáticos, né, eles tendem a ter um tamanho de efeito maior nessas plantas hospedeiras e uma das hipóteses pra explicar isso é porque a gente tem menos defesa em planta aquática do que em planta terrestre, tá, gente, então o impacto da herbivoria acaba sendo maior e no ambiente terrestre o impacto dos invertebrados representados aqui por um gafanhoto ele tende a ser maior do que o impacto dos vertebrados, tá. Então tem uma série de hipóteses pra explicar isso aí incluindo escape no tempo e no espaço, mecanismos de defesa, né, ou generalização, especialização de dieta. planta, mas a moral desse trabalho aqui, gente, é que o mundo seria absolutamente diferente se a gente excluísse os insetos herbívoros, né, a gente teria aí níveis de performance de planta completamente diferentes, tá, o que o trabalho mostra que mesmo em quantidade bem pequenininha de herbivoria, entre 1 e 5%, a gente tem um impacto mensurável na performance, né, principalmente na reprodução dessas plantas. Mas os insetos, gente, nessa ideia da co-evolução, é claro que eles contra-atacam, né, as defesas de plantas são muito comuns, são bastante estudadas, mas os herbívoros têm maneiras aí de lidar com essas defesas, tá, vários deles têm a capacidade de sequestrar toxinas, então aqui mostra a classe de compostos químicos, né, a estrutura típica aí de um composto, a planta hospedeira e o inseto que é capaz de estocar, tá, então tem algumas, essa segunda espécie aqui, a borboleta monarca, ó, ela nas plantas lá dentro do gênero, as clépias, ela tem a capacidade de sequestrar esses glicosídeos cardíacos, né, inclusive mostrar aí essa impalotabilidade através dessa coloração aposemática aqui, tá, então isso é bastante comum aí nesses insetos que a gente chama de monófagos ou especialistas, né, então aqui só mais um exemplo, ó, de uma lagarta aqui, vocês estão vendo essas gotinhas aqui, né, que seriam esses compostos aí que ela consegue sequestrar da planta hospedeira e usar em seu próprio benefício aí contra predadores. Alguns adultos, gente, usam os compostos que as plantas produzem como defesa, como é o caso da sinigrina, pra encontrar a planta hospedeira, né, então a liberação desse composto aí acaba auxiliando, né, essa espécie aqui pra fazer oviposição, né, encontrar a sua espécie. E as lagartas dessa mesma espécie usam aí como estimulante, né, pra alimentação, então isso aqui é um contra-ataque total. Esse outro trabalho aqui bem bonitinho feito lá no Vietnã, né, parece que furou, perfurou a folha aqui com um furador bem redondinho, mostra como que esses insetos, né, conseguem lidar com o composto de defesa que é o látex através de uma maneira bem particular da alimentação, né, então eles fazem isso que a gente chama de trincheira circular, que é o nome do trabalho ali, então eles perfuram com a mandíbula esse círculo bem certinho, esperam o látex pingar, aí formam uma ilha de tecido bastante nutritivo aqui, eles vão se alimentar somente ali, né, onde já tá uma região sem a presença do látex, né, e aí no final a folha tá toda esburacada como vocês estão vendo aqui. alimentação em grupos é bastante comum também principalmente pra lidar com defesa mecânica de planta, tá gente, na fase larval bem, quando eles estão bem pequenininhos ainda, a alimentação em grupo é interessante porque ajuda a lidar com essa barreira física, né, ou da dureza ou da presença de pelos, em algum momento os grupos deixam de ficar interessante, né, começam a ter competição aí, e aí a gente tem uma alimentação mais solitária. E na próxima aula eu vou falar pra vocês sobre essas estimativas globais, né, do impacto da herbivoria e por que tanto trabalho, né, pra entender aí o quanto de tecido é perdido, então, pra essa alimentação dos insetos, tá bom? Cenas nos próximos capítulos aí. Obrigada, gente!